Olá pessoal! Como você está hoje? Pronto para aprender português? Na dica de hoje, vamos mostrar o Bar do Mineiro no Rio de Janeiro. Bar do Mineiro é um dos melhores restaurantes de Santa Tereza. A melhor coisa que você pode comprar lá é a famosa feijoada. Você pode vir conosco lá no nosso Rio de Janeiro Santa Tereza. Agora, vamos aprender sobre esse restaurante incrível e vendedor. Diógenes Paixão e um dos seus irmãos decidiram abrir um negócio depois que seu irmão perdeu seu trabalho. São dois mineiros, pessoas que são de Minas Gerais e vivem no Rio. Daí, eles decidiram abrir um bar. Antes de ter o Bar do Mineiro no Rio de Janeiro, Diógenes usava vender árvores nas ruas, trabalhando em uma fábrica de máquina, fábrica de fábrica, entre outras coisas. Mas ele sempre estava conectado com as artes. Então, com o dinheiro que ele ganhou, ele comprou pinturas. Daí, além de ter o Bar, ele também é um colecionista de arte. O Bar foi fundado em 1992 e tem uma decoração especial com parte da coleção de arte de Diógenes. É localizado em Santa Tereza, uma cidade que está entre a zona sul e a zona central do Rio de Janeiro. Além disso, a comida incrível que você pode comer lá, ele está localizado em um lugar muito especial, porque Santa Tereza está na rua. Daí, você pode ver uma vista incrível. O lugar é tão cozido que você não quer viver. Agora você sabe onde ir e como chegar lá. Mas você sabe o que é feijoada? Se você quiser aprender mais sobre um dos ingredientes mais famosos no Brasil e como fazer, veja a nossa dica sobre isso. Mas, apenas para deixar sua boca secada, deixe-me dizer. Feijoada é um prédio com carne e pão. E se você não gostou, você deve fazer agora. Então, estamos esperando para você na nossa próxima viagem. Vamos conhecer um dos melhores restaurantes Santa Tereza, Bar do Mineiro, em Rio de Janeiro. Prontos para pegar seu cabelo full de feijoada? Até lá!